Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Micker, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o vídeo dessa vez é 100 maneiras de você ser um herói, galera. É um jogo diferente, então eu espero que vocês gostem mesmo. Se eu ver que tem bastante views, likes, eu continuo trazendo esse jogo, galera. Vamos chegar a uma meta de 10 likes pra esse vídeo, galera. Então vamos lá. Vai que você quer ser um herói, galera, que eu vou mostrar 100 maneiras de você ser um herói. Aqui tem os level 1, 2 e vamos lá. Tem vários super-heróis, galera, é diferente, mas tem que comprar. Tomando ali embaixo as 5 moedinhas e eu tô com 0, meu, eu tô pobre. Ó, tem vários super-heróis diferentes. Eu acho que eu comecei com o Batman, hein? Isso aqui parece um Batman, né? Deixa eu voltar aqui, galera. Deixa eu voltar, peraí. Opa. Aí, isso aqui parece um Batman, não parece? Ela tá super-Bat. Então vamos lá. Então vamos clicar em level 1 aqui, galera. E vai começar. Nossa, a gente vai ter que resgatar o gatinho. Vamos lá, então. Opa. Nossa Senhora. Meu Deus. Ah, não. Conseguimos. Nossa, parece fácil, galera, mas não é mesmo. Não é. Vamos ver. Agora tem um cachorrinho pra gente salvar. Opa, pormençalzinho que me persegue. É, aqui. Nossa, tão vendo ali em cima, galera? Super-power. Quando chegar no mil, acaba. Eu não posso mais se mover. Então tem que ser bem rápido a coisa. A gente vai ter que erguer a alavanca e abaixar e foi. Nossa Senhora. Ah, erguer a alavanca. Meu Deus do céu. Ah, não deu, galera. Vamos voltar. Pra reiniciar aqui. Foi. Level 2. Aqui. Cara, nem sabia. Vamos logo. Ah, perdi a cabeça, meu. Eu perdi a cabeça nessas horas. Nessas horas a gente perde a cabeça. Nossa, galera. Olha a piada que eu falei. Ah, meu. É muito complicada essa fase, meu. Pera, deixa eu ver uma ideia. Quando eu tenho uma ideia, eu acho que tá certo, hein, galera. Então vamos lá. Galera, lembrando, galera. Hoje vai ter outro vídeo. Então fica ligadaço no canal. Fica ligadaço mesmo que vai ter outro vídeo. Nossa, meu. Vai ter... Nossa, não conseguimos ver. Vai ter outro vídeo, galera. Vai ter outro episódio da nossa série. Mas tu fica ligadaço no canal. Pra você não perder nada, tá? Ah, posso parar por um tempo. Ah, agora entendi. Não. Quase me movi inteira. Só tem um coisinho de vermelho lá pra me se mover. Aí. Ah, não deu. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente vai conseguir. Agora eu tô sentindo, hein. Com o teu sinto a gente consegue. Galera, deixa o seu like se você não deixou ainda. Vamos lá. Mexer um pouquinho. Opa. Aqui. Foi. Parei. Ó. O vermelhinho tá acabando já. A gente não vai poder mais se mover. Vamos abrir aqui primeiro. Opa. Mexi mais um pouquinho. Opa. Conseguimos. Não. Não, 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 não. Não. Ah, conseguimos. Aí. Level 2 completo. Nossa, agora a gente tem que salvar um... Nossa, tem um carrinho agora. A gente tem que salvar um pinguim. Meu Deus do céu. Será que a gente tem que entrar dentro do carrinho? Vamos entrar aqui. Aí. Não, não, carrinho. Não me deixa aqui sozinho. Nossa senhora. Eu vou... Não, não, não. Morri. Nossa, eu fui atrapalado depois ainda. Meu Deus do céu. Aqui. Foi. Opa, entrei. Isso. Nossa, quebrei tudo. Ah, isso aqui é facinho. Só me jogar agora. Aí. Conseguimos, galera. Salvamos o pinguim. Level 3 completo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Nossa, agora é um esquilo. Nossa senhora. Eu acho que agora vai ser difícil, hein. Tem essa coisa no chão. Vamos lá. Nossa senhora, galera. Vou erguer um pouco o volume pra vocês poderem escutar aqui, ó. É bem da hora mesmo, né, galera? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu baixar aqui agora, porque não vai dar. Vamos ver... Ah, galera do céu. Que fase complicada não ser a mínima. E se eu me soltar aqui, será que eu morro na hora ou não? Nossa, tô indo em câmera lenta agora. Nossa, eu vou em câmera lenta? Eu não sabia. Então vamos lá. Com calma. A velocidade inimiga da... Da... Esqueci a frase. Vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa o seu like lá. Se você tá vendo o vídeo e não é inscrito, inscreva-se no canal, que é muito... Nossa. Que é muito importante mesmo. Aê. Não. Aí. Foi. Isso, galera. Conseguimos. Level 4. Por enquanto é muito fácil, hein. Ih, mais um comercialzinho. Os comerciais me perseguem. Nossa, agora é um urso, meu. Nossa, agora... Foi. Opa. Não, não, não. Eu tô... Ah, meu. Perdi a cabeça de novo. Vamos lá. A calma é... Inimiga da pressa. Vamos lá, então, galera. Olha, eu tô indo, mas... Vamos. Não. Não. Aí. Foi. Não. Ah, meu. Aí, galera. Calma. Aê. Aê. Aí. Conseguimos, meu. Sim. Vamos ver se a gente já tem dinheiro, meu. Vou te comprar outros preços. Olha aí. Vamos voltar aqui. Nossa, não temos nada ainda. Não, temos como as uma edinha ali embaixo. Mas o que precisa não tem. Hum, temos, galera. Mas, ó, galera. Tem um monte de level, meu. É muito da hora esse jogo mesmo. Mas eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar vocês tentarem. Se abaixam o jogo e tentam. Falar pra mim se passou ou não. É isso. Comenta aí, galera. Mas eu acho que foi isso. Não esquece de acompanhar o canal. Que hoje vai ter outro vídeo, hein, galera. Então, galera. Foi isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E aí Obrigado.